Oral Uma rubrica de Fernando Alvim Todas as tardes aqui na sua Antena 3 Um programa bem divertido para toda a família Basta telefonar e conversar Hã? É da Praça da Figueira? Hã? É do Jardim Zoológico? Prova Oral Um programa para gente nova A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral A prova João Cunha foi o humorista Talvez O seu humor corrosivo fez história Mas de repente Desapareceu Eu não desapareci Dei um tempo O que é feito do humorista? Não sei Não faço ideia Esta quarta-feira numa rara, inédita aparição João Cunha vem à Prova Oral Não sei se vou Vai sim, às 19 horas Talvez Já disse que sim Na Antena 3 E cá está eu Quem é que disse que está? Não é líquido que João Cunha tenha vindo Há uma pergunta que as pessoas fazem João Cunha é o humorista? Ou é o humorista o João Cunha? Quem é que temos aqui? O João Cunha ou o humorista? Um duplo Hoje vem o João Cunha ali João Cunha O João meteu uma cunha e veio João Cunha é isso Mas o João Cunha tem ligações muito próximas com o humorista Tem muito próximas Mas o que é que aconteceu com o humorista? Acabou? Não acabou Sabes que o humorista ainda não é Ele agora Mas pouco 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 Mas ainda não é Ele tem agora um espetáculo Que se chama Inclusivo Que é o que me deves imaginar É altamente Inclusivo Fala de tudo aquilo que não se pode falar E Vai ter um espetáculo Uma série de coisas Uma série de palavras que não se podem dizer Tipo qual? Agora não vai dizer aqui Não vamos ter nós Sinónimos Diz sinónimos As palavras que não se podem dizer O programa ao nosso amigo Alvin Claro Uma outra coisa Não sei o que é que dissemos Houve logo uma Dissemos qualquer coisa E houve logo um ouvinte Que protestou A professora Ao falar com ela Foi Foi Ouvintes comportem-se Vais favores Um ouvinte queixinhas É ouvinte queixinhas Não queremos desses Podem mudar de rádio Isso Um ouvinte bufo Eu é Bufou-se Esses podem ir para a Renascença Não é Não precisamos desses Saiam daqui Sim Conhece Desculpa Estava a dizer sim Que o humorista ainda não dá aí Só que ele Só que ele Sabes que ele é reservado Sim é muito reservado É muito reservado Mas ainda continua aí E pode ser que qualquer dia Aparece aí Uma nova série do humorista Quem sabe Olha é verdade Já que falamos em Essa série Talvez algumas pessoas Lembrem dela Foi em que ano Cunha? Foi em 2010? 2008? 2010 Aliás Aliás nós começámos A fazer a série em 2010 Acho que ela foi para o ar Em 2012 2012? Sim Bem esta série Para as pessoas que não se recordam dela Era uma série que dava na SIC Radical O realizador era o Gel Sim Que na altura estava Muito em alta Com os Homens da Luta Aliás foi nesses anos Foi na altura do Festival da Canção Que? Do Festival da Canção Que? Do Festival da Canção E não só do Festival Alternativo da Canção Que eu organizo E que os Homens da Luta ganharam também Aliás ganharam primeiro O Festival Alternativo da Canção E só depois O Festival da Canção E com um tema muito melhor Um tema muito melhor Do que aqueles que levaram Ao Festival da Canção Mas sim Então o humorista Eu lembro que Eu na altura não te conhecia E tudo aquilo Também me fazia Uma certa confusão Que é tipo Mas isto é verdade? Não é verdade? Isto é o quê? O que é que ele ia estar Depois havia Existiram episódios Com conflito Havia conflito Depois apareceu o Newton Exatamente Há um episódio De conflito com o Newton Depois há um com O Ricardo Bramão Não O vilão O vilão O vilão O vilão O vilão O vilão é outra coisa Não O humorista Eu passava aqui De falar até Do conflito Que acontece Num dos episódios Com Com quem? Com alguém que está no público Com alguém que está na plateia Ah E essa é a razão E algumas pessoas Têm-me contactado A perguntar Pelos episódios do humorista Porque eles já deixavam Já disponíveis Estavam disponíveis no YouTube Mas agora só está disponível Um ou dois Exatamente porque O casal que foi visado Na altura Que não percebeu Aquilo que nós estávamos a fazer Após o SIC Em tribunal E perderam na primeira E na segunda instância Mas ganharam na última Mas o SIC 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 Não foi em 1921 Não foi em 1900 Deve ser um caso Prática A ser estudada Nas faculdades de direito Ó João Mas não achas que Será que é cada vez pior O futuro em si Parece que há uma Uma moral Sim Mas isso é exatamente A motivação Eu parei durante algum tempo Primeiramente Quando estive em Moçambique Porquê que foste para Moçambique? Porque me achei lá E que tinha ido lá Em 2016 E na altura Achei que Mas tu não falas assim Dentro de Moçambique? Ou falas? Está a falar agora mesmo Agora está a falar Não falo assim tanto Em circunstâncias Nas conversas que eu tive Não falas muitas vezes Moçambique Se estivermos a falar de futebol É pouco provável Que eu falo de Moçambique Mas se me perguntares Sobre as coisas que eu gosto E que me marcaram Estas falam todas Muito bem de Moçambique Adoro Moçambique Sim Já estiveste em Moçambique? Um mês sim Estiveste mesmo em Moçambique Em que zona? Eu tenho saudades A Maputo Casou com Moçambicana? Maputo e Bilene Praia do Ouro Ah ok Pronto Eu estive um bocadinho mais acima Estive na Praia do Tofu Ah sim Estiveste na Ponta do Ouro Que é mesmo Sim, Ponta do Ouro É em baixo Será que estamos Ouvintes moçambicanos Ouvirem-nos Ouvintes moçambicanos Enviem-nos mensagens A dizer o que é que se deve fazer Em Moçambique Eu gostava de visitar Uma Moçambique Comer caranguejo A comida em Moçambique É ótima Moçambicanos Estão a ouvir este programa Por favor Sim Mas estavas-me a perguntar De um humorista E deixa-me lá E a razão Estavas a perguntar Se não era cada vez mais difícil Um personagem como um humorista Ter espaço E poder continuar Vai ter problemas de certeza Mas é exatamente isso Que me motiva E o facto De eu ter voltado Com o espetáculo É exatamente Porque continua a haver pessoas Que não lhes apetece Ouvir O humor Politicamente correto Isto é Em que o politicamente correto Condiciona Aquilo que A mensagem Que as pessoas estão a passar E o humorista Como não se deixa Influenciar Não é subjetivo A isso Diz as coisas Do jeito dele E para as pessoas Que não conhecem O humorista É no fundo Uma esponja De todos Os defeitos Digamos assim É o wannabe Dos maiores Portanto Ele é o típico Quando está À beira do abismo Dá sempre um passo Em frente Fala como se Fosse o único Daí ele se chamar O humorista E é inspirado Em vários humoristas? É inspirado A ideia Na altura Quando eu e o Gelo Arrancámos com esse projeto Foi exatamente Com essa perspectiva No fundo Criar um personagem Que fosse Uma crítica Digamos Ao próprio meio Da comédia E aos E ao E àquilo que estava Mais ou menos instituído E aquilo que acontece Na série São alguns Algumas das pessoas Não todas Mas algumas das pessoas Que são basicamente De uma forma simples Apanhadas Em que eu Estudava O perfil deles O comportamento deles A forma como eles faziam E tentava confrontá-los Com o meu espelho Sim, mas tu eras muito provocador Não é? Era A ideia era exatamente Gerar reação Tanto nos outros Que iam A palco Como na própria plateia Foi aquilo que aconteceu Com aquelas pessoas Sei lá Como exemplo Eu convidei o Nilton Para um espetáculo E abri o espetáculo Com uma piada dele Portanto O humorista E era mesmo dele? Pelo menos Eu já tinha visto Até por ele Isso agora já não sei Se era mesmo dele ou não Mas Mas é um humorista Tem E eu continuo a achar Que Hoje em dia Faz cada vez mais sentido Até porque Na altura Não havia Nenhuma referência E era muito difícil Para as pessoas Encontrarem uma referência Fazer um paralelo Estavam-me sempre a tentar Comparar Com alguma coisa E E agora Acho que já Já é mais fácil As pessoas já estão mais Habituadas a um certo tipo De humor Já viram Sei lá O Borat O Sasha Baron Cohen Com os seus personagens O Borat O Bruno Já é quase mainstream Para muita gente Portanto Já houve muita gente Que teve acesso A aquele tipo de humor Daí eu achar Que o humorista Hoje em dia Se calhar faz mais sentido Por um lado Por ser Por ser contracorrente Por não alinhar Naquilo que Está mais ou menos instituído Por outro lado Também já há mais espaço Para isso E as pessoas Já procuram Já procuram qualquer coisa Que mexa Em vez de ser Coisas que são Um bocadinho As pessoas podem rir Mas que às vezes Ser um bocadinho Só pela rama O humorista É mais profundo E eu posso dizer Que no último espetáculo Que fiz Que já foi este ano Num espaço Ótimo Que agora tem Que é o Lisboa Comedy Club Aconteceu um acidente Porque tu sabes Porque tu já viste O humorista Traz convidados E um dos convidados É o El Iguana Que é um mexicano Que é um mexicano Que é um mexicano E que a tua Em uma das partes Da sua atuação Usa uma marreta Uma marreta de borracha Portanto Um maço De borracha E neste último espetáculo Aconteceu um acidente Que o maço Voou-me das mãos E se forem Ao Lisboa Comedy Club Está um buraco Na parede Feito pela marreta Está lá Deixe-me só dizer Que durante o tempo Que o João Cunha falava Eu andava aqui À procura de um jingle Que curiosamente Não encontrei Mas encontrei Todos os outros Que não precisava E encontrei Uma afirmação No tempo em que Este programa Nem sequer tinha Linha do WhatsApp E Bem As pessoas entravam Em direto E houve uma intervenção São quatro segundos Que nós passávamos Muitas vezes Por tudo e por nada Passávamos este som E eu encontrei este som Este som dizia só isto Olá Eu sou Agostinho Gosto do Bacanal E estou a ouvir a prova oral Era assim Bem Não sei Porque nós passávamos isto Tantas vezes Mas Mas sim Isto acontecia Mas também encontrei Um som Dos homens da luta Que gravaram Ao vivo Neste programa Quando aqui estavam Gravaram isto Camaradas Vocês estão a ouvir Neste preciso momento O programa mais progressista Da rádio portuguesa A prova oral Do Fernando Alvim E aqui vai o refrão Dos homens da luta Para este programa Vai falando Prova, prova Prova, prova Prova oral Prova, prova Prova oral Prova oral Sempre contra a reação É isso, é isso Sempre contra a reação Programa mais progressista É verdade Este programa progressista Precisa das vossas participações 960386272 Deixem vídeos Ou áudios Usem o whatsapp Para o nosso convidado de hoje É o João Cunha Que muitos conhecem também Como humorista Mas ele está aqui Como João Cunha E ainda não explicou O que é que vem aqui falar Já agora Amanhã O programa vai ser intenso Ricardo Alexandre Escreveu A breve história do Afeganistão Como é viver num país em guerra Há 40 anos Do derrube da monarquia de Cabo Ao regresso dos talibãs Há também a questão da violência Da violência intertribal Intercomunitária Como compreenderam Um país fascinante Marcado profundamente pela guerra O Afeganistão nunca vai ser Uma holanda da 4ª divisão Esta quinta-feira Às 19h Não tem três Mas isso é amanhã Já agora Deixem-me só dizer Que sexta-feira Temos aqui Teixeira dos Santos Que será nosso convidado A política vota A volta ao ativo Neste programa Agora que já passaram as eleições Temos que ser rápidos A entrevistar alguns políticos Se quisermos E na segunda-feira O nosso convidado É o virologista Pedro Simas Já agora João Como é que te passaste Esta pandemia Como é que passei Apanhaste Covid Apanhei Agora já no final Já no final Mas isto é o final Quando é que é o final Isso é uma das perguntas Será que há um final Foi na fase Omicron Já foi há algum tempo Passei a tentar Aguentar-me Com tantas restrições E com uma estratégia Usaste estratégias? Qual? Eu não Eu não Digamos O nosso Estado Usou uma estratégia De nos acantenar a todos És crítico em relação A essa estratégia? Sou crítico sempre Que não se dá às pessoas O espaço Para serem responsáveis Agora vais-me dizer Ah bah Mas há pessoas Que são irresponsáveis É verdade Eu ia dizer isso Pronto Mas temos que viver com isso Da mesma maneira Que também Pagamos para termos Serviços públicos E esta pandemia Foi a demonstração De que tudo isso Foi uma falência Digamos E não estou a falar Só de em Portugal Quer dizer As declarações E a postura Da OMS Da DGS Cá em Portugal Acho que foram De gente Incompetente E com algo Menos de mediocridade Olha Deixem-me só Dizer a todos Que estamos Aqui à espera Das vossas mensagens Através do nosso WhatsApp Já temos aqui Uma ao vim Do José Julio Que diz assim O humorista Tem a voz Muito parecida Com a do Jorge Palma Já tinham dito É Peraí E temos aqui Uma outra Do João Pedro Caetano Que é de resto A primeira Ouvintes do Sexo Feminino Queremos a vossa participação Não deixem de o fazer A primeira É esta Do João Pedro Caetano Deixem cá ouvir A minha pergunta Para o João Basicamente É Se ele sente Que há falta De investimento Em programas de humor Na nossa televisão E em Portugal Um pouco Eu pelo menos Sinto que isso É verdade Que existe Essa falta De interesse De apoio De investimento Em algo Que nos faz bem Que nos faz rir O que é que achas? João Ainda vês televisão? Como é que tudo? Vejo Vejo alguma Não vejo muito Foi uma das consequências Da pandemia Foi deixar de ver Televisão? Principalmente informação Eu via muita informação E como De repente percebi Que não se podia confiar No maior parte das coisas O Alvin também Deixou de ver Mas é por pânico Não Eu deixei Porque sou hipocondríaco Que tem a ver com isso Foi mais por Quer dizer Sanidade mental Sim Mas em relação Em relação ao investimento O que eu acho É que E isso aconteceu Comigo logo A seguir ao humorista Lembro que na altura Um diretor de programas De uma televisão Me aconselhou Basicamente Quando eu falei De apresentar uma ideia Estou a dar este exemplo Porque eu continuo A achar Que as coisas Se mantiveram assim Aquilo que ele me sugeriu É que eu fizesse Primeiro na net Fizesse os vídeos da net E depois Se aquilo tivesse Tração Que poderia ser Uma boa Valeria a pena Para a televisão Investir nisso Portanto eu acho Que isso Não é bem Aquilo que Não é bem assim Que as coisas Podem surgir Mas eu Acho Deixa-me só terminar Só para não parecer Que é Mas eu acho Que há cada vez mais Programas bons De humor Na televisão Nomeadamente O que é que tu gostas de ver O que é que te faz rir Quem é que te faz rir Quem é que me faz rir Atenção Esta pergunta também é para os ouvintes Da Provaral Para além de museu e canos Que queremos saber O que é que se pode fazer Aqui em Moçambique Queremos Pessoas que estão a ouvir este programa Queremos saber O que é que O que é que vos faz rir Aliás O Tiago Tencour Enviou-me uma coisa Ele enviou-me aqui Uma mensagem Para o meu WhatsApp Ontem Por causa de uma série Que está na Netflix Ele disse De lá se isto não é a melhor coisa do mundo E aquilo pareceu-me Com muito bom ar Como é que isto chama Murderville Na Netflix Depois ainda não Só vi o trailer E pareceu-me que isto Este é um potencial enorme Mas Mas sim Voltando Dias dizer O que é que te faz rir O que é que Faz-me rir O constrangimento Muitas das vezes Em Portugal faz-me rir Faz-me rir O Herman E Cresci Cresci a ver os programas Do Herman Aliás Ainda hoje Os vejo Na RTP Memória Muitas das vezes Melhor programa de sempre Tal canal Tal canal Para mim Há quem se divide Entre o tal canal O Herman Nascimento Eu não sou muito de rankings Mas gostei muito do tal canal Gostei do Casino Royal Casino Royal Acho que foi um programa Um bocado incompreendido Foi Não achas? Sim Foi para a casa da mamãe Foi para a casa da mamãe Coisas épicas Desses Olha isso O que é que eu encontrei Que andava há tanto tempo À procura Espera Espera aí A prova oral Tem WhatsApp WhatsApp A prova oral Qual é o número Qual é o número Do WhatsApp Do WhatsApp 96038 6272 96038 6272 Parece mesmo Mas não é Este era o jingle antigo Porque o novo Pede vídeos também Voltamos aqui João Cunha Tu vens aqui Porque vais dar Um workshop De stand-up comedy O que é que O que é que é necessário Para ser um bom Stand-up comedian? Agora houve aqui um silêncio Com a sua ajuda Uma pergunta Uma pergunta assim Uma resposta Tentando simplificar Eu acho que é a atitude Ok Depois tudo o resto Pode ser adquirido Mas tens atitude Depois não tens graça Como é que é? Ou a atitude em si Já traz essa graça Mas a graça A graça é aquilo Que tu constróis Digamos assim A comédia tem Alguma matemática em si Tu essa parte podes Vou generalizar Mas qualquer um pode fazer Depois a construção Daquilo que tu queres Da forma como Queres entregar Como é que tu constróis A persona em palco Como é que tu Encaras o público Como é que tu superas Aquilo que é O pavor Que acontece Quando E mesmo pessoas Que estão muito Habituadas a estar Em público Tu provavelmente Se pensares em fazer Stand-up Ficas apavorado De estares em frente A pessoas E tentar fazê-las rirem Portanto Não é Não é claramente Este workshop É para trabalhar Esses fundamentos Essa base Como é que tu reages Quando Diz uma piada E percebes que a piada Foi ao lado Que ninguém se riu Não sentes assim Um calafrio Como tu sabes Quando estou Como humorista Isto nunca acontece Esse é o objetivo Não Esse é o objetivo É esse desconforto Exatamente Eu escrevo as piadas Normalmente Com o intuito De Provocar esse desconforto De haver esse buraco No final E depois Parte da performance É a minha gestão Desse desconforto Sim E a minha E depois Aquilo que é típico Que é O problema não é meu O problema é do público E normalmente No humorista Há sempre essa interação Com o público Que dá uma forma Ele culpa o público Daquilo que Está a acontecer Insultores do género O público não é Suficientemente inteligente Para compreender o meu humor Exatamente Que é uma coisa Que se calhar Já ouviste Sim Claro Alguns Podiam dizer A falar a sério E dizer isso Isso não existe Essa pode ser A primeira Justificação Para O insucesso De uma piada É o público Não está preparado Para o meu humor Exatamente E às vezes até pode ser verdade Obviamente que a questão Mas acredito que seja Mais às vezes Que seja o contrário Obviamente que se Vamos fazer comédia Sobre futebol Numa plateia Que nunca viu futebol Que não percebe nada De futebol Com certeza que as referências Ou não existem Ou têm que ser Muito mais básicas Portanto Isso aplica-se a tudo Eu não posso Sim Cada público Tem Uma diferente Reação Sim Nenhum público Está a ganho Assim Logo à partida E uma das coisas Que um comediante Quando sobe ao palco E quando estamos a falar Nestes contextos De salas Em que há vários comediantes Ou bares É preciso também Ter a capacidade Muitas vezes Quando se sobe ao palco E até antes Quando se estão Tentar perceber O que é que é a sala Como é que é a sala Que tipo Que tipo De abordagem O próprio ritmo Que se põe A cadência Que se põe Na comédia Porque a ideia deste workshop Não é ensinar Ninguém A ter piada É usarem Ferramentas Como O clown Que é importantíssimo Para Gerir toda a parte Do desconforto E Trabalhares com o ridículo O próprio improviso Mas é mais corporal Ou mais Escrita criativa São as duas coisas É a parte da escrita E isso tem que ver Quando tu encontrares Por exemplo Uma coisa que eu não gosto E que Quero passar Essa mensagem No workshop Que é um bocado Aquele humor de ignorância É um humor que é feito A partir do desconhecimento Eu dou sempre O mesmo exemplo Já ouvi Imensos Comediantes A fazerem A fazerem piadas Com o facto Dos jogadores de futebol Usarem luvas Mesmo estando de manga curta Quer dizer É ignorância Porque as nossas extremidades Estão sempre mais frias Que o resto do corpo Percebes Isto é um exemplo Porque eu acho Que Outra coisa é Que quem gosta De fazer humor Sobre a atualidade Muitas das vezes Há personagens Que já são Toda a gente Lhes bate Tipo Chicão Tipo Chicão Tipo Sei lá Eu sou do tempo Dos Castelos Brancos E do Cláudio Ramos E do Cláudio Ramos E dos Delfins Ah mas se nós não gostamos Das pessoas Se nós não gostamos Do trabalho Se o tempo Do cares cast Se o trabalho deles Deram a visão Exatamente Não lhes diz nada Não faz muito sentido Estarmos a promover Essas pessoas Mesmo fazendo piadas Depreciativas Sobre elas Portanto Tentar essa parte E depois a parte do palco Que é a parte fundamental Eu vejo muitas das vezes Eu vou com alguma frequência A Lisboa Com o Magic Club E que é uma excelente E fazes stand-up aí Já fiz uma vez E é uma sala que Pá eles estão abertos Mas tem duas salas Uma de cima E uma sala de espetáculos Sim Eu falo na sala de cima O espetáculo do humorista Foi na sala de baixo Mas também já fiz Na sala de cima Que é uma coisa São São Mais Mais pequenos As pessoas estão ali A jantar Portanto São períodos mais pequenos E tem muita gente Alguns pela primeira vez Outros E outros Mais conceituais Mas a trabalhar em texto E é aquilo Que mais me aflige Que é ver alguém Em cima do palco Cheio de medo E percebes isso E vês Que estão a debitar As piadas O mais rápido possível Aqueles que querem Sair dali Querem-se ir embora E estão ali A debitar E isso Eu feliz-me E quero ajudar as pessoas A não te sentirem Esse desconforto Mas tu não foste também Assim inicialmente Não fazes parte Do processo de evolução Ter esse receio Essas inseguranças De quem está a começar Eu quando fiz a minha formação Não me ajudaram a trabalhar E só fiz isso mais tarde Com outras formações que fiz Que no fundo Vieram acrescentar alguma coisa A esse arranque Mas gostava Que tivessem trabalhado Isso comigo Porque esse desconforto Pode condicionar Algo que até pode ser bom Porque a entrega É fundamental No stand-up A forma como se entrega A piada Pegando na tua questão Se não tivesse Às vezes até Matematicamente Consegues Como é que é isso De entregar a piada É a forma como Tu pensas na piada Tu escreves a piada Mas o momento Em que a estás a fazer Perante um público Tens que ter ali Mais qualquer coisa Portanto Tens que Há muitos humoristas Que jogam com silêncio De forma Absolutamente Que é uma coisa fundamental Não há Os Eu acho que os silêncios São fundamentais Na comédia Continuo Isso pode fazer rir muito Pode Já agora A Marlene Quer intervir Olá Sou Marlene Das Flores João Cunha A Marlene Amiga da Sonia L Eu fui confirmar Em 2019 Tu disseste que vinhas cá E me jogaste cá Mentiroso Eu gostava muito De ver Um Um encontro Entre O humorista E o Jovem Conservador De Direito Acho que deve ser Interessantíssimo Vê-los a conversar Em personagem Beijinhos Por acaso é verdade Isto é uma boa ideia Devemos promover Um encontro Entre vocês O Bruno Leis Já promoveu Uma vez que estivemos No mesmo palco Verdade Em Coimbra Sim E como correu Não fizemos Não interagimos Não interagimos Há algum tempo Não falo Com o Jovem Conservador De Direito O que é que se passará Sou Flávio E falo do Feal Dos Açores Da Ilha do Feal Estaria a perguntar Ao convidado E ouvindo E levando como referência Alguns Alguns programas televisivos Que ele ainda acompanha Eu ia perguntar Precisamente Se o Herman Ainda Era uma referência E se por exemplo O atual O atual O atual programa dele Nós cá por casa Se na sua opinião É um programa de humor Que quer transversal A várias gerações E também aproveitava Para questionar Em relação À pergunta Que o outro ouvinte Já fez Que era Em relação Aos programas De humor Na nossa televisão Temos o Ricardo Dores Pereira Com o programa Da SIC Brutal Também Mas acho Que falta Mais programas De humor De humor Negro Mesmo E de humor Inteligente Boa noite a todos E a continuação Do bom programa Aí está Saudades Do Feal Um abraço Não vivemos Tempos Para humor negro Felizmente Ou infelizmente Mas nós Não vivemos Porque não Mas o humor negro Pode ser Pode ser Praticado Acho que neste momento Está a fazer em salas Mais Em que se vende Justamente Este espetáculo É politicamente incorreto E os humoristas Sentem até a necessidade De avisar Então não se pode fazer Humor negro Na internet É isso? Não, na internet É onde se pode ir fazendo Mas na televisão Acho que esses tempos João O humor negro Não pode ser Não pode Não pode Não pode ser na televisão Por exemplo Eu acho que pode Eu não estou a dizer Que não pode Eu acho que pode Eu acho que devia A sociedade portuguesa Pode fazer piadas Com cancro Hoje em dia E piadas com Homossexualidade Hoje em dia Não pode fazer piadas Com uma data de coisas Que as pessoas Já não aceitam ouvir Mas é isso Mas é isso Mas o humor negro Possivelmente pode fazer De outras coisas Não sei Sabes que eu tenho Uma opinião E um gosto Isto tem a ver Com aquilo que eu gosto Eu gosto de rock and roll Gosto de humor Rock and roll E acho que Quando os humoristas Se sentam à mesa Muitas das vezes Com o poder Perdem esse rock E isso não há Eu acho que é isto Um bocado que as pessoas Estão a perguntar Porque falta esse rock Falta esse humor Na televisão Mas agora Fazendo de advogado do diabo O problema é que Essas pessoas Podem não sentar A mesa com o poder Como tu acabaste de dizer Mas podem perceber Que se fizerem uma piada Na internet Ou num programa televisivo E a partir desse momento Não serem convidados mais Que a partir desse momento Têm que rever O seu caminho Mas eu acho Pode ser brigoso Mas eu acho Mas para o outro lado Eu concordo A pessoa de contigo Era bom Eu acho que as pessoas Devem fazer aquilo Que entendem Agora Se as pessoas Quiserem ter muita gente A gostar delas Aí sim Aí tem que fazer As piadas Que as pessoas querem ouvir Tem que andar Constantemente Atrás dos momentos E andar a alimentar isso Mas isso São as pessoas A andar à frente A serem o boi Em vez de serem a carroça Portanto São as pessoas São as pessoas No fundo A deixarem que A envolvente Condicione E no fundo Até dirija O tipo de humor Que fazem E as coisas Que querem dizer Mas não há Nenhum programa De humor negro Não há neste momento Acho que a última vez Foi relacionar os cores Na Cicreira Imagino que não Mas a questão aqui Da televisão Não é assim tão importante Porque nós aqui Quando falamos de televisão Eu acho que aquilo Que as pessoas Onde está realmente A grande diferença Não é o sítio Onde o programa É transmitido É o dinheiro Que há para fazer Um certo programa Portanto O que é importante O que seria importante Era haver formas Que fosse Por patrocínios Acho que há um exemplo Excelente em Portugal Que é uma das minhas referências Que é alguém Que me faz rir Que é o Carlos Afonso Que as pessoas conhecem Como bondagem A casa deste senhor É excelente Para mim Uma das melhores coisas Que se fez Que se fez em Portugal Também acho Em que se arranjou O patrocínio Em que não foi O patrocínio Isto é Não é valorização da marca Mas o próprio Product placement Não foi convencional Aqueles anúncios Que eles faziam No final Até se pode falar Porque já nem existe A cerveja Tagos Já não existe Não existe E era uma excelente cerveja Eu adorava a Tagos Era muito boa a cerveja Eu não sabia Eu não vejo a cerveja Mas foi feito De uma maneira Totalmente diferente E só assim Eu conheço o Carlos E sei Do talento E da capacidade dele E só assim É que ele conseguiu Fazer um programa Daqueles que foi Arranjou o dinheiro E deixaram nele Fazer o programa Que queria E aquilo que acontece E tu até se quer Vais lembrar Do que é que eu vou dizer Já me aconteceu No fundo Convidarem-me Para fazer qualquer coisa Num canal de televisão Mas queriam-no fazer De uma certa maneira Quando Se te convidas alguém Porque achas Que a criatividade Daquela pessoa Vem acrescentar Algum conteúdo À tua greia Não podes Mas não Sabe o que é que eu estava Aqui a pensar Não sei até que ponto Imagina As pessoas que fazem Humor negro Se calhar Na sua grande maioria Não querem ir Para a televisão Ou para o circuito Mainframe Justamente porque Assim num circuito Ao vivo E fechado E alternativo Podem estar A 100% Na máxima força Toda a gente E eu também Qualquer pessoa Que quer apresentar O seu trabalho Queira ter meios Queira ter forma De conseguir Produzir bons conteúdos Porque esse é o problema Porque eu Para ter O problema é que a televisão Pode te dar dinheiro Para Exato A questão é essa Essa é que é a grande vantagem Da televisão Só que depois Vais ter que fazer Aquilo que Querem Tens de perceber O que é que queres Se queres Bons realizadores Boas câmeras E A limitação da tua liberdade Ou Não queres Se custa-me tanto Estás a assumir isso Custa mesmo Mas é verdade Assumires isso Como uma coisa Mas se calhar O caminho é esse E os humoristas Que fazem o humor negro Dizeram assim Ok não Vamos para outro circuito Nosso circuito é ao vivo Não vamos para a televisão Porque sabemos que aí Não podemos estar a 100% Olha em defesa De quem faz o humor negro E que Nada contra o humor negro Pelo contrário Quem é que faz o humor negro Hoje em dia Eu vejo o Guilherme Gomes O Guilherme Duarte A fazer algumas vezes o humor negro O Guilherme Duarte O Rui Sinaldo Duarte O Paulo Almeida Há muitos Conheço o Rui Conheço o Paulo Almeida Sim Mas a questão é Está-se sempre a falar Dos limites O Rui Cruz Está-se sempre a falar Dos limites E dessas coisas E os limites Não são do humor Os limites São das pessoas Eu posso toda a vida Aceitar um certo tipo de humor Vamos dar o exemplo do cancro Porque é uma coisa Que Exemplo do cancro Exemplo do cancro Eu posso toda a vida Aceitar piadas E ouvir e rir-me Com piadas do cancro Imagina que Uma circunstância qualquer Eu perco uma pessoa Próxima de mim E exatamente por cancro Eu vi aquela pessoa Eu vi uma série de coisas Provavelmente não me vou conseguir rir A seguir Mas esse facto Não impede que aquela pessoa Continue a fazer as mesmas piadas Os meus limites é que se mudaram Percebes? E acho que isso é mais interessante As pessoas refletirem sobre os seus limites do humor Não é os limites do humor Enquanto uma coisa É os seus próprios limites Que tipo de humor é que eu sou capaz de ouvir? E aí passamos naquilo que até o Freud escreveu sobre isso Que é entre aquilo que é o humor De estarmos aqui os três E fazermos aqui uma piada E gerarmos aqui um riso momentâneo E o humor como um exercício mais do subconsciente Que normalmente te permite Que te vai dar controle Que te vai dar uma série de coisas Que tu normalmente não consegues ter Se não fores capaz de fazer isso João, deixa-me aqui recordar a todos Que João Cunha está aqui para explicar Que vai dar um workshop Justamente de humor De stand-up comedy Entre os dias de 6 a 25 de fevereiro Ainda não falaste quase nada sobre este curso As pessoas para se inscreverem vão onde? Há um endereço? Há um endereço As pessoas podem Ou podem me contactar diretamente por o e-mail Mentor.toguru.pt Mentor.toguru Portanto, o Toguru Pegando nisso O Toguru Foi um projeto que eu não sei agora em setembro Portanto Mas é o quê? E este workshop E este workshop está incluído Então deixa-me só passar a mensagem Vão a tuguru.pt E lá podem ver a informação Toguru.pt E tem lá a informação sobre o workshop Ok Se quiserem escrever João Cunha Vai ser o vosso mestre O vosso guru De 16 a 25 de fevereiro Workshop de stand-up comedy Com o João Cunha Já agora Deixem-me só dizer que recebemos Três, quatro Quatro mensagens novas Queremos raparigas neste programa David Santos Deixa esta mensagem Então as minhas duas perguntas Já um pouco convidado E a primeira é Acha que ficou mais difícil Desfazer o humor Depois da moda Do politicamente correto E a segunda pergunta é Também sentiu Eu também sou fã Dos programas do Herman E acho que realmente O Herman impulsionou Uma data de gente Para a comédia Neste país E se também vê Se também tem a visão De que a partir de uma certa altura Os comediantes de agora Eram os que escreviam textos Para os comediantes mais antigos E então chegaram a uma altura Que decidiram todos Dar um passo à frente E mostrarem-se Eu acho que foi isso que aconteceu E esse é o resultado Termos tantos stand-up comedies Hoje em dia Pensa o mesmo Boa noite Já está Queres responder já Ou queres ouvir outra? É como quiseres ouvir Então houve outra Peraí Quero que essas outras Houve esta do Ricardo Ciara Eu não sei se é absurdo Estar a dizer isto Mas para quando Uma versão portuguesa Do The Office Esta pergunta é para o humorista Ora e tu eras Bem capaz de a fazer João Gostavas de fazer A versão portuguesa Do The Office Não Não porque já foi feito Isso já está feito Acho que isso Não Acho que se perde O Ficaste com vontade De regressar à televisão? Fiquei 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 com vontade Eu gostava de fazer Qualquer coisa de entrevista Na televisão Porque acho que Gosto de conversar E gosto de entrevistar E E a bagagem que Normalmente Consigo trazer Para isso Gosto de fazer Estou a me lembrar De umas entrevistas Que fizeram muito sucesso Há muitos Muitos anos Eram umas entrevistas Que eu acho que ainda estão no Youtube Que era com aquele Carlos Vidal Que hoje em dia Alguns de vocês Poderão Poderão recordar Se ele é A pessoa que está No preço certo E que apresenta o Fernando O Miguel Vital Exatamente Eu disse Carlos Vidal Desculpem Carlos Vidal Trabalhava contigo Sim Carlos Vidal Trabalhava contigo Não E ele Ele tinha umas entrevistas Incríveis E extraordinariamente Embaraçosas Ele jogava muito Com os silêncios Há uma entrevista Incrível dele Ao Pedro Brunhosa E ao Júlio Isidro E as duas Acabam muito mal Porque ele começa a dizer Estou aqui com uma depressão A minha mulher Deixou-me Não sei o que Peço desculpas E ele dizia isto Ao Pedro Brunhosa Estava a entrevistar E o Pedro Teste de calma E criava ali Um momento De grande desconforto E depois as pessoas Só sabiam aquilo No final E aquelas entrevistas E eu via-te a fazer Uma coisa dessas As pessoas A ficarem em depressão Pronto Basicamente os convidados Ficavam todos em depressão Ao serem entrevistados Por ele Já agora Mas queres responder aqui Ao David Santos Com esta cena Do politicamente correto Não há espaço Para o humor É isso? Não Eu O prejuízo É de quem Considero Digamos Eu não tenho nenhum problema Com o politicamente correto Porque continuo a ouvir O humor E à procura Do humor Que não é Politicamente correto Agora Isto se calhar Torna-se mais Trabalhoso Para as pessoas Procurarem coisas De jeito Para te estar a dizer isso Eu estou-me a lembrar De uma banda Que eu adoro E que tem um humor Politicamente incorreto Muito incorreto Que são os Broxis Eles fizeram um jingle Para aprovará-lo Mas muito Politicamente correto O cerno clã E do mais Toibê Este é para passar na rádio 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 É meu bolzinho Este é para passar na rádio Este é para passar na rádio Este é para passar na rádio Sem medo das palavras roxas de alegria Fazemos favor a cruz a ludofobia Ser corno da língua, ter na cabeça um dicionário Torna para a moral o teu orgasmo diário Quando eu digo pro é porque quero dizer Quando eu digo x é porque quero dizer Quando eu digo albim é porque quero dizer Quando eu faço oral é porque quero dizer Sem medo das palavras nos sujarem a língua Vós corxacas, matafocas, madamos middle finger Palavras na conta de língua para estrepar sem medo Para nós são todas boas, são escolhidas a dedo Quando eu digo pro é porque quero dizer Quando eu digo x é porque quero dizer Quando eu digo albim é porque quero dizer Quando eu faço oral é porque quero dizer Sem medo de dizer o que quero dizer A quem tem medo das palavras eu vou mandar fazer Prófora 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 Estamos satisfeitos Estamos satisfeitos de recordar aqui os broxies Já não pensava este chegado há algum tempo Não conhecia Há um tema dos broxies Que é possivelmente o tema mais violento que eu vi em toda a minha vida E que me faz rir muito Porque é uma violência tão gratuita Lá está, é tão gratuito que faz rir Eles sabem isso, estamos muito dentro do humor Diogo Mendes, deixa aqui esta mensagem Bem, eu confesso que eu detestava o humorista Há uns anos, lembro-me bem de ver E simplesmente achava que era um indivíduo extremamente arrogante E não conseguia achar piada nenhuma Àquilo que era a sua intervenção Mas posto esta explicação do João Cunha hoje Venho agora a perceber que afinal Eu não dispunha do nível de intelectualidade necessário Para perceber uma comédia tão astuta e tão profunda Como aquela que ele prestava ao nosso público Um abraço a todos Boa noite Vamos cá ver, podes Podias só não gostar, não é? O humor é isso Normalmente é muito fraturante Sabe-se que eu às vezes divirto-me Há muito tempo não vou lá ver, não sei se há novos Havia uma série de documentários muito interessantes De pessoal Tanto nos vídeos do humorista Da série Como no vídeo da visita Quando eu fui visitar o Sócrates Como no vídeo Quando invadiu o palco Pois é, tu foste visitar Como é que isso correu? Tu foste visitar o Sócrates? Correu muito bem Na altura correu muito bem Foste visitar o Sócrates onde? Quando ele estava na prisão em Évora Ah, pois é Claro, claro Eu lembro-me disso E no dia dos anos dele Também lhe fui entregar balões Também Também fiz isso Quando ele já estava em casa Espera, espera aí Tu aí estiveste Tu aí estiveste particularmente bem Porque tu apareceste em vários directos Eu lembro-me de Das televisões? Eu lembro-me de ver um directo Numa televisão Eu não sei em que momento é que foi Em que tu apareceste As televisões estavam todas em directo Eu acho que era em frente ao Altis E Eu não sei o que é que o Sócrates Tinha acabado de fazer E E tu aparecias atrás da repórter A dizer Ele também fez coisas boas Ah, não, foi Isso foi logo Isso é onde? Foi logo Exato E quem visse aquilo E não soubesse quem tu eras Pensava que estavas a falar a verdade Mas a verdade Com o saco do expresso Um socratista Exato Estavas a fazer o papel de um socratista A dizer Também fez coisas Só é que se esquecem E com o Moncher Vista lá de Magalhães Assim O Sócrates É uma espécie de humorista Da política Também Espera aí Mas tu Só que não faz muito rir O que ele fez Naquela ambiência Eu não sei se as pessoas Já se recordam disso Mas de facto O Sócrates Quando teve preso em Évora Houve toda uma mise en scène Cá fora Na cadeia Foi nessa Muitas pessoas Havia sempre reportagem Lá fora Havia qualquer coisa a acontecer Foi no dia que havia Uma manifestação de pessoas Que iam lá cantar Uma cantiga de apoio E havia visitas Vieram da Covilhã Da Covilhã Para Não percebi muito bem Se eu estava a apoiar Ou achavam que estava a apoiar E depois comecei a vender Fotografias Estava com uma espécie de cela Com um hashtag Liberta e o Zé E a pedir 5 euros Às pessoas Que queriam tirar uma fotografia Com a moldura E eles começaram a perceber Que aquilo era capaz De não ser para apoiar O Sócrates E a minha sorte Foi a polícia ter aparecido E a polícia? A polícia os dou-me Porque aquilo depois Aqueceu um bocadinho E eu estava sozinho E a polícia aparece Exatamente para me tirar Do lado do meio Já agora O Fernando deixa aqui Outra mensagem Queria perguntar Ao convidado O que é que ele acha do rap O rap Para mim É um vendido É um socialista vendido Que faz piadas Em troca de dinheiro Ou seja É um vendido E por cima Piadas Com tendências políticas É uma grande pena Que ele É um bom humorista Mas É Um vendido O que é que ele acha Do rap Então É a primeira vez Que ouço Alguém falar mal Do rap Então tenho que esperar Que venha cá o Ricardo Para fazerem essa Permanente ao Ricardo Agora O que é que ele O que é que interessa A minha opinião Sobre o Ricardo Rap Gosto do Gosto do Sam Gosto do Papillon Gosto de uma série de coisas Não vou falar sobre o Ricardo O Ricardo Eu trabalho dele Acho que Olha Temos aqui o Paulo Que quer deixar aqui Eu queria relembrar Um grupo Que fazia música Mas para mim Eram excelentes humoristas Que era brasileiro E que era As Mamonas Assassinas E o que eu queria pôr À discussão É o seguinte Imaginem que agora Surgiam as Mamonas Assassinas E faziam aquela música Robocop gay Como é que A sociedade reagiria Pronto A minha pergunta é essa Olha Este fez-me lembrar De uma coisa horrível Esta boa pergunta Porque fez-me lembrar De uma coisa horrível Que eu sou Que eu acho que é verdade Eu na altura Não acreditei Mas acho que é verdade Parece que o Gabriel O Pensador Já não canta A Loura Burra Ou mudou a letra Ou qualquer coisa Ah pois claro Acho isso o fim É o fim da picada Bem-vindo a 2022 É o fim da picada Sim sim Os tempos não estão Não estão fáceis Para quem faz humor O humor em si É fraturante E E em 2022 Há muitas coisas Que já não se podem dizer Aliás Tu hoje em dia Se vês um espetáculo De stand-up De há 10 anos atrás Percebes que Que possivelmente Metade daquelas perdas Já não podiam circular Epá Pronto Lá está isso Deve ser muito difícil Mas quem é que são Os polícias disso Não podem ser Quer dizer As pessoas Eu percebo Mas eu percebo Os polícias Acabam por ser Acabam por ser Os meios Que depois Te podem Ou não Dar a antena Nomeadamente As televisões As televisões Por isso simplesmente As televisões Menos stream Entenda-se Vão fugir Completamente Dessa responsabilidade Dizer assim Não quero esta pessoa Aqui E tu vês por exemplo O Ricardo E o Bruno Nogueira Não fazem esse tipo Tipo de amor Não sei O novo programa Do Bruno Nogueira Promete Promete justamente Explorar isso O politicamente incorreto Exatamente Chama-se tabu E ele Não posso revelar Mas as pessoas Já digo qualquer coisa Mas devido Que seja Politicamente incorreto Eu acho que vai ser Eu tive um acidente E fiquei sem três dedos Na mão direita Quando tinha 15 anos Ora bem A piada Mais fixe Que eu ouvi disto Aliás Deixemos dizer Que eu acho Tendo quase Um repertório Um espetáculo inteiro Piadas Só por causa Da minha mão direita Mas já ouvi Foi da boca De um segurança E eu parti-me a rir Do Superbox Superrock Quando eu lhe entreguei O bilhete Ele chamou um colega E diz assim Olha este cara A gente é mais agarrado A raspadinha do que tu Abraço a todos E assim ficamos a saber Uma informação Que nunca Tínhamos recebido Do Luís Nogueira É nosso ouvinte clássico Pronto Esta dos dedos O André Santos Quer também participar E faz bem Não há mulheres Neste programa Há vários anos atrás No Saudoso Cinema City Em Alvalade Eu uma vez Levei o meu pai Numa quinta-feira Para ver Stand-up comedy Depois de jantar E a dada altura Entram Umas pessoas Com câmeras A filmar E era o humorista E eu lembro-me Que no fim Da atuação O meu pai Olha para mim E diz-me assim Epá Eu acho que ele Estava débado Obrigado e boa noite Boa mensagem aqui Clássico Duda, drogada Normalmente Sempre a justificação Sempre lidaste bem Com isto Sim Isto fazia parte Isto era o objetivo Era fazer esta Era mexer desta maneira Mas é É impossível Posso dizer às pessoas Que é impossível Fazer Fazer comédia É que é? É impossível É impossível Não se consegue Não dá Estamos quase a fechar Amanhã Não percam Em missão Com Ricardo Alexandre Ricardo Alexandre Escreveu A breve história Do Afeganistão Como é viver Num país em guerra Há 40 anos Do derrube Da monarquia de Cabo Ao regresso Dos talibãs Há também A questão da violência Da violência Intertribal Intercomunitária Como compreender Um país fascinante Marcado profundamente Pela guerra O Afeganistão Nunca vai ser Uma holanda Da 4ª divisão Esta quinta-feira Às 19h Não tem três Amanhã Não percam O tema vai ser Cá está Bem mais sério Do que o de hoje João Cunha O nosso convidado Muitos conhecem também Como humorista Quando ele teve Um programa Na SICA Radical Que foi muito comentado Na altura Lembro-me Ainda não éramos amigos Como agora somos Já agora Henrique Silva Deixa uma mensagem Eu conheço o João Há mais de 30 anos E de facto Quando comecei a ver O personagem do humorista Só Acho que Só o conhecendo Minimamente Se conseguia perceber Que era um personagem Portanto significa Que o personagem Está muito bem feito Grande abraço É verdade Obrigado Henrique Normalmente Há bocado Aquele ouvinte Que comentava Que só agora Que tinha percebido Que era um personagem Portanto Acho que isso é Outro estado Que o trabalho Foi bem feito E o objetivo E o objetivo Foi conseguido Nunca tiveste Sabores de sabores Se não chamarem-te Na rua Ou palhaço Achar que eras Mesmo aquela Pior ainda Pior ainda Uma vez Fui ameaçado Numa casa de banho Foste ameaçado Gostavam-te o pênis Que me davam uma facada Assim Não sou eu Aquilo é uma personagem Atenção Foi alguém Que me viu Entrar num restaurante E eu depois Fui à casa de banho E estava Numa das portas E alguém E ele entra E diz Está aí Esse João Cunha Esse amarista Que não gosta De pretos Ele precisa De uma facada Pronto Que as pessoas Ficaram a acreditar Que era racista E isso tem a ver Com Com a importação Que cada um faz Das coisas Mas Espero que não sejas racista Tu achas Que era possível Acho que não é possível Ora Mas sobretudo E importa aqui Referir Primeiro importa Referir Que não és racista Depois Importa referir Que tens um workshop De stand-up comedy Que vai ser Entre os dias 16 a 25 de fevereiro Onde é que as pessoas Podem se inscrever Podem se inscrever Através do site Podem ir ao site Toguru.pt Tem lá toda a informação Isto destina-se a quem? Todas as pessoas Que querem fazer o humor Que querem Contar uma piada Uma história Para quem quer começar Para quem quer Perceber Se se sente bem A fazer comédia Para quem já faça E de alguma forma Quero encontrar aqui Uma forma de melhorar A sua performance A quem não pretende Não quer saber Nada de fazer comédia Mas que de alguma forma Quero algo que seja Uma ferramenta Para se desinibir Falar em público Apresentar O que tiver A que apresentar Portanto Incrementar A sua capacidade De ser em máquinas sociais Que é aquilo Que nos vai distinguindo Da inteligência artificial Portanto Acho que é dragida Essas pessoas todas Pronto Amanhã estamos de volta Com o Ricardo Alexandre Não percam Vamos falar sobre o Afeganistão Neste programa E pronto E é isso João Obrigado 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 Como é que é o endereço Para onde as pessoas Podem pegar O guru Tu guru Tu guru E o guru Não sou eu Eu quero é que as pessoas Descobram o seu guru Tu guru Tu guru Tu guru Tu guru Tu guru Também Isso Também Gostaram da emissão Querem ouvir outra vez Ou são Partilhem Comentem Rtp.pt Barra Play O podcast Da Prova Oral